Estamos falando do mês da mulher, o que que vocês, como é que foi essa execução desse mês da mulher, o que que teve de novidade esse ano, conta pra nós. Boa noite a todos que estão nos assistindo, ao Gustavo pelo convite, eu acho que fazer essa divulgação, conversar sobre essa questão da mulher, a gente abarca agora em setembro também, trazemos esse assunto em agosto, né, mas em agosto a gente tem um anzinho um pouco mais negativo, porque ele trata de violência, né, Quando a gente vem falar, agosto, agora você me pegou, 24 de agosto, é por conta da lei Maria da Penha, é uma data relacionada também, é uma situação de empoderamento da mulher por conta da lei Maria da Penha, Onde traz aí sérias consequências, as pessoas que fazem agressão às mulheres, né, mas nessa data a gente deixa pra fazer mais conscientização sobre os tipos de violência, orientação à população, inclusive as mulheres onde procurar ajuda, né. Isso é muito legal. E essa temática da Semana da Mulher, o março, né, como diz o Vladimir, nós começamos com um dia, depois a gente foi pra uma semana, depois a gente fez o mês inteiro, né, foi muito pouco com tanta atividade, antes de falar um pouquinho, eu gostaria de agradecer a nossa primeira dama tá aqui, a Sheila também, que são parceiras, né, são parceiras aqui junto com a gente, Inclusive, pessoal, esse evento, ele é promovido pelo Fundo Social, né, a qual a Márcia é a nossa presidente, e faz questão que a gente traga temáticas, que traga aí assuntos, discussões que sejam atuais pra vida das mulheres, né. Esse ano, Gustavo, nós discutimos a mulher como papel de proteção, né, mulher como mãe, uma mulher como filha. Exercendo esse papel de proteção. Então, essa mulher que tá presente em todos os momentos, em todas as circunstâncias, e é sempre aquela que é a âncora, né, é aquela que mantém firme todas essas estruturas e todos esses momentos. Então, essa mulher participativa, essa mulher que tem um olhar mais aberto pra lidar com uma violência contra a criança, contra o idoso, pra lidar contra a sua própria violência. Então, essa mulher com esse papel mais voltado, essa situação de proteção. E a gente é tão legal, né, a gente consegue trabalhar de uma forma tão multidisciplinar, que a gente envolve fundo social, assistência social, saúde, educação, o pessoal do esporte, o CRAS, a diretoria de assistência, o pessoal do desenvolvimento econômico, cultura, lazer, turismo, o pessoal da Janiele, né, que é a agricultura, o meio ambiente. A gente faz uma parceria. Por quê? Porque essas mulheres estão em todos esses setores. Com certeza. Né, porque essas mulheres estão introduzidas em cada um desses setores. São protagonistas nesses setores. Exatamente. E porque essas mulheres, a qual precisam dessas informações, estão contidas em cada um desses setores também. Então, é importante vislumbrar quem faz o exercício e também quem recebe a oferta desse serviço. Então, a gente fez uma semana pensando em poder proporcionar à população e às mulheres momentos de reflexão. Nós tivemos caminhada, nós tivemos uma fala central com todos os beneficiários do programa Bolsa Família e a população em geral, falando sobre esse papel de proteção com a palestrante no Clube CRB, que nós tivemos lá um recorde de público, né, mais ou menos 540 pessoas, né, passou de 500 porque eu precisei contratar cadeira de última hora, né. Que bom, que bom. E foi tão legal o assunto, que foi prevenção de situação de violência contra as crianças, né, inclusive sexual, que trouxe o interesse de todos, que é uma temática tão difícil de trabalhar, e prendeu a atenção e as pessoas saíram dali. E dá um orgulhozão de saber que as pessoas que saíram de lá saíram sabendo como lidar com esse tipo de situação. Exatamente. Isso é muito importante. É o que a gente pretende fazer, informar a população. A falta de informação, às vezes, acaba sendo o maior vilão, porque você não sabe como agir e age da forma errada. É, e aí, todo ano, no mês da mulher, a gente sempre tem um avanço. É claro que a gente ainda precisa de legislações mais práticas, a gente precisa sair desse mundo fantasioso dessas legislações, que é feita e, às vezes, chega no município e a gente não consegue praticar, porque nós temos uma secretaria federal só relacionada à mulher. E no nosso município de porte pequeno, às vezes, essas políticas não chegam, né, é difícil de ter acesso, né, por conta de que nós trabalhamos uma mesma política, o idoso, a criança, o adolescente, a família, o indivíduo. Fica tudo ali no pacote. Então, fica todos ali no mesmo pacote. Então, o mês de março dá meio que tipo assim, ó, vamos dar uma focada aqui agora. Vamos, vamos levantar o astral dessa mulherada, vamos falar que nós todas temos dificuldade. Por exemplo, aqui nós temos a Sheila na política, a Sheila empreendedora, a Sheila esposa, a Marcia esposa, a Marcia empreendedora, a Marcia envolvida em situações sociais do nosso município, né. Então, assim, nós temos uma amplitude, nós temos um leque, né, uma vida bem complexa, que a gente acorda de manhã, é a primeira a acordar e a última a dormir nessas circunstâncias, né. Então, é bastante importante, nesse momento, trazer todo esse diálogo, trazer essa reflexão. Foi muito prazeroso agradecer cada um que deu aí. A gente fez vacina, a gente fez a parte pedágios, tivemos participação do CAPS, né. Fizemos também lá com a Sumaya uma parte de conscientização de higiene bucal, né. Então, nós cuidamos da saúde, cuidamos de assuntos. Um pedacinho de cada área ali monta um todo gigante. Lembrar que a mulher tem que ser feliz naquilo que ela se realiza. Nem sempre a realização da mulher está embutida em estar num salto e bem vestida, né. E nem sempre é ela à frente de algum negócio. Tem mulher... Sim, com certeza. Tem mulher que... é isso que a gente quer discutir, porque tem mulher que tem prazer de sedular. É, que gosta de cuidar dos filhos. De cuidar dos filhos. Depois cuida dos netos. É ali que ela tira. Se ela está feliz naquilo que ela está fazendo, nós estamos felizes também que ela está nessa pontuação, né. Com certeza. Agora tem aquela que quer embater, que quer buscar direito, que quer... E aí se envolve em situações, não tendo profissão nenhuma, mas se envolve nessas situações. Política, né, Sheila? Políticas, por exemplo. Política é uma situação de coragem. Exatamente, né. Então, assim, nós temos vários perfis de mulheres. E o que é importante de você aí que está nos assistindo é saber se você está feliz, onde você está e do jeito que você está nesse momento. E é isso que importa, né. Eu estou feliz do jeito que eu... Eu não estou. Então, levantar, se programar, se enxergar. Nunca existe um tempo definido. Ah, já passou meu tempo de estudar. Ah, já passou meu tempo de ir atrás disso. Ah, já passou meu tempo. Nunca é tarde para começar. Nunca é. É sempre um momento de descoberta, é sempre um momento de poder estar feliz e ir avançando. Então, é esse o papel que a gente quer trazer nessa situação, nessa Semana da Mulher. Aí, Gustavo.